Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu não costumo postar vídeo de notícias porque dá um certo trabalho de fazer e eu não tenho muito tempo, eu prefiro estar jogando ou estar em live, mas essa daqui eu não poderia deixar passar. Xbox Game Pass tem mais de 10 milhões de usuários ativos e Xbox Live tem aproximadamente 90 milhões. A Microsoft demonstra sucesso contínuo com Xbox Live e o Game Pass em meio ao compromisso recorde de todos os tempos para serviços e assinaturas. Lembrando que a Microsoft nunca tinha revelado os números para o Game Pass, é a primeira vez na história que ela revela o número de assinantes do Game Pass. Isso aqui só conta números de assinantes ativos de ambos os serviços, tá galera? A Microsoft forneceu dados sobre os seus serviços e assinaturas testemunhando o compromisso recorde em meio a pandemia global em andamento. Isso com toda essa loucura do vírus, covid e a galera em casa, esse número subiu em vez de diminuir. Isso vem com o crescimento constante dos usuários ativos da Xbox Live e dos assinantes pagantes do Xbox Game Pass, ou seja, a galerinha que paga o Game Pass, relatados nas últimas informações financeiras do terceiro trimestre. Enquanto a receita trimestral de jogos da Microsoft permaneceu estável, diminuindo 1% em relação ao ano anterior, a empresa vê o sucesso contínuo da rede de jogos e do serviço de assinatura. Falando na conferência de resultados do terceiro trimestre, em 29 de abril, Satya Nadella confirmou que os usuários ativos da Xbox Live estão perto de 90 milhões. O Xbox Live, quando ele fala isso daqui, são todas as plataformas que o Xbox Live funciona, ou seja, no Xbox, no PC, no Android, no Nintendo Switch lá, que também tem um componente da Live, em todas as plataformas, inclusive iOS também, servindo como porte de entrada de portfólio de jogos digitais. Redmond contornou as contagens de usuários ativos da Xbox Live em relatórios recentes, com o número de empresas compartilhadas pela primeira vez, totalizando 65 milhões. Isso daí é um crescimento gigantesco comparado ao ano passado. O ano passado, em 2019, no mesmo período, era 65 milhões, cresceu 25 milhões agora. Os números mais recentes demonstram um aumento estimado de 42%, ano a ano. O Game Pass ultrapassou 10 milhões de assinantes, tanto no Xbox One como no Windows 10. É a primeira vez que a Microsoft fornece números concretos sobre o Game Pass. Ou seja, você que estava pensando que a Microsoft, colocando GTA, colocando RDR2, Final Fantasy XV, estava dando prejuízo para as empresas, ou estava tomando prejuízo, eu acho que você estava enganado, amiguinho. Nenhuma empresa assina um acordo sem saber o que vai ganhar. Ninguém no mundo assina um contrato sem saber o quanto vai lucrar. Ninguém assina nada no escuro. Tenha certeza disso. E quanto ao projeto xCloud, os testes técnicos de streaming da Microsoft permanecem fechados para usuários, tendo apenas os selecionados, e passam de 100 mil usuários pré-selecionados. Isso inclui cobertura nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Coreia, atualmente expandindo ainda mais na Europa. A Microsoft divulgou recentemente 35 bilhões em receita para toda empresa no terceiro trimestre desse ano, um aumento de 15% no mesmo período do ano passado, apesar das lutas ligadas à pandemia do Covid-19. Cara, isso sem falar que está uma luta por causa desse vírus, tem jogo atrasando, a gente vê aí o caso do Final Fantasy na mídia física, a gente vê o caso do The Last of Us, que também sofreu atraso, a gente vê o caso de produtoras que estão jogando seus projetos, a E3 sendo cancelada, vários eventos que poderiam ter acontecido estão sendo jogados para eventos digitais, e a Microsoft continua a todo vapor, cara. É impressionante. Sem fazer console war e nada do tipo por aqui, para quem queria números, para a galera que pede números, aqui estão 10 milhões de usuários do Mendigo Pass, como que chamam por aí, ativos e pagadores do serviço. E Xbox Live, 90 milhões de usuários ativos e pagadores do serviço. Isso sem contar, se você quiser fazer uma média, tem um gráfico aqui, que eu postei e tem a fonte do gráfico, se vocês quiserem ver, da gunstatic.com, se vocês quiserem lá visitar o site ou Twitter, está lá. Está aqui o gráfico, 72% dos usuários Xbox Live estão no Xbox One, ou seja, aquela galerinha, ah, eu vou para o Xbox, não necessito mais de Xbox One, não necessito mais de nada, que não sei o que lá, vou jogar no PC, no PC é melhor, 60 frames e tal, estão ainda no Xbox One, enquanto 23.1 estão usando os jogos e o serviço no PC. No 360, 3,2%, ainda existe uma galera no 360, que ainda não migrou para o Xbox One, ou está esperando série X, e o restante ali está dividido entre Nintendo, Android e iOS. Eu vou deixar os links e as fontes para vocês conferirem aqui no primeiro comentário do vídeo. Olha só que maneiro, cara. Se você for considerar o gráfico disso tudo, só no Xbox One, somente no Xbox One, tem concentrado 65 milhões de assinantes Xbox Live ativos, só no Xbox One. Isso aqui representa os 90 milhões. É um bagulho assustador, né cara? Xbox Live que existe aí desde o Xbox clássico até agora, 90 milhões de usuários. Bom galera, é essa notícia, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar as fontes aqui embaixo. Me desculpem se eu cometi algum erro durante a notícia. Vocês podem conferir por si só. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, falou, fui!